Notícia infelizmente muito triste nesta sexta, acabou acontecendo o que ninguém imaginava. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Recentemente, o jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, revelou ter perdido 22 quilos em apenas 3 semanas em decorrência da doença de Crohn. Uma condição crônica e grave que afeta o trato gastrointestinal. Em entrevista ao podcast Podgringe, Evaristo compartilhou sua difícil convivência com a doença que lhe trouxe efeitos severos, como a rápida perda de peso. Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim. Aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em 3 semanas, relatou. Ele ainda comentou, eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Para quem não sabe, a doença de Crohn é uma condição inflamatória crônica que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Mas é comum no intestino delgado e no cólon. Embora a causa exata da doença ainda seja desconhecida, acredita-se que uma combinação de fatores genéticos ambientais e imunológicos possa desencadear o problema. O sistema imunológico, por razões ainda não completamente compreendidas, ataca partes saudáveis do intestino provocando uma inflamação constante. Embora qualquer pessoa possa desenvolver Crohn, a doença é mais frequentemente diagnosticada entre os 20 e 30 anos. E há uma incidência maior em pessoas com histórico familiar da condição. Os sintomas da doença de Crohn variam de pessoa para pessoa. Mas entre os mais comuns estão a diarreia crônica, dor abdominal, perda de peso, fadiga, febre e, em alguns casos, sangramento retal. Além disso, podem surgir complicações fora do sistema digestivo, como artrite, aftas, problemas oculares, como inflamações e sensibilidade à luz. Além de erupções cutâneas. Nos casos mais graves, podem ocorrer fístulas, canais anormais entre diferentes partes do intestino ou entre o intestino e outras partes do corpo. Essas complicações podem afetar gravemente a qualidade de vida do paciente, como relatado por Evaristo Costa. O diagnóstico da doença de Crohn é desafiador, pois seus sintomas podem ser confundidos com outras condições gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável ou a colite ulcerativa. Para confirmar o diagnóstico, os médicos utilizam uma combinação de exames laboratoriais, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia, computadorizada e ressonância magnética, além de procedimentos endoscópicos, como colonoscopia. Esses exames permitem identificar o grau de inflamação e a localização das áreas afetadas no trato gastrointestinal. O tratamento da doença de Crohn visa controlar a inflamação, aliviar os sintomas e evitar complicações graves. Embora não haja cura definitiva, o tratamento adequado pode permitir que muitos pacientes levem uma vida normal. As opções de tratamento incluem o uso de medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, embora, como no caso de Evaristo, eles possam não funcionar para todos os pacientes. Em situações mais agudas, a cirurgia pode ser necessária para remover partes gravemente danificadas do intestino. Além disso, mudanças no estilo de vida são essenciais, como a adoção de uma dieta saudável e equilibrada, evitando alimentos gordurosos ou irritantes para o intestino, a prática moderada de exercícios físicos, a redução do estresse, o controle do tabagismo também é fundamental, já que fumar é um fator de risco para o agravamento da doença. A doença de Crohn, embora grave, pode ser gerida com um acompanhamento médico adequado e um estilo de vida adaptado às limitações da condição. A experiência de Evaristo Costa traz à tona a importância de estar atento aos sintomas e buscar orientação médica precoce, garantindo um diagnóstico e tratamento mais eficaz. E nós desejamos melhoras para o jornalista Evaristo Costa. E para quem não sabe, algumas pessoas próximas de Evaristo comentam que cinco anos após a sua saída da Globo é fácil notar um sentimento de frustração, ainda que ele seja irredutível em assumir dessa forma. Evaristo, né, Eva, como é carinhosamente chamado por fãs e amigos, acabou não emplacando nenhum grande projeto na TV e nem na internet depois que deixou a emissora dos Marinhos, né. Com forte apelo popular e muito querido pelo público, na época que estava à frente do jornal Hoje, ele também era assunto frequente nas redes sociais por conta de suas postagens bem-humoradas e brincadeiras com seus amigos famosos, como, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Na publicidade, Evaristo também não conseguiu manter o mesmo status dentro das principais agências. A avaliação é que sua imagem foi perdendo força e que seu cachê e suas exigências acabaram ficando discrepantes, ainda que ele tenha conseguido fechar alguns contratos. Atualmente, o jornalista é garoto propaganda e parceiro de uma empresa de investimentos. Assim que a gente souber mais informações sobre a saúde de Evaristo Costa, a gente retorna aqui e informa tudo a vocês. deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.